Olá nação, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde já de cara vamos falar sobre o Rafael Cabral, que já está em Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio. E eu separei aqui para vocês já de cara as principais reações dos gremistas, dos gaúchos, sobre a contratação do Rafael Cabral. E tenho observado que a maioria preferia que o Gabriel Grando continuasse no Grêmio do que fechado a contratação do goleiro Rafael Cabral. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu peço que deixem aqui o seu gostei e que também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com as principais reações dos gremistas. Eu não teria trazido o Rafael Cabral pelo contrapreto, eu teria pego um grande e colocado um time do Grêmio. É o que eu acho, que dos três é o menos pior. Mas, enfim, vai jogar o Marquesinho até se sustentar. E o Edenilson vai entrar naquela questão de grupo. A gente não pode esquecer que na Copa América o Grêmio vai ficar desfocado de Cristal, do Soteu, do Cristal. Acho que ele vai para a seleção do Paraguai, querido. Ah, ele vai. É, velho. Então, e aí o Pepe não tem sequência. O Pepe não consegue ter sequência. Ele vai jogar. Não, não confira. Ele vai jogar. Ah, mas vai ser o Edenilson do Inter. Ah, o Atlético não foi. Então, vamos ver. Eu acho que ele tem capacidade física para jogar e acho que vai agregar. Eu estaria, o Edenilson eu aprovava e o Cacael. Não, não precisava. Não precisava? Tá, vamos lá. Eu acho que o Grêmio acerta nas duas contratações. Tá? Acerta nas duas contratações. Primeiro que eu já vinha fazendo uma análise aqui que os dois goleiros são insuficientes. Dois? Tanto o Kaique quanto o Marquezinho. Ah, o Atlético e o Rafael Cabral vai jogar. Hã? O Atlético e o Rafael Cabral vai jogar. Vem para jogar. Vem para jogar. Agora são três goleiros insuficientes. Só deixa o Google. Depois vocês ficam com as brincadeiras aí com o Edenilson. Não é brincadeira, análise sobre o Rafael Cabral. O amor de Deus. Porque assim, primeiro, Kaique teve oportunidade, falhou. Marquezinho teve sequência, falhou. O fato do Grêmio buscar o Rafael Cabral, não sou eu que estou dizendo que os dois são insuficientes. É o Grêmio que está dizendo que eu estou dizendo. Sim, é o recadense. Terminou aí, tá? O recadense. Terminou aí. Atesta que os dois são insuficientes com o Grêmio buscando o Rafael Cabral, que vai jogar. Rafael Cabral vai jogar. Duas, três, quatro rodadas vai acabar jogando. Porque os dois são insuficientes. E o Edenilson, é um pedido do Renato, tá? O Edenilson põe de entrou o sinal de alerta para o Grêmio se agilizar aos 45 do segundo tempo. O Atipato e Vasco. O Atipato e Vasco fizeram com que o Grêmio se mobilizasse para buscar esses reforços aos 45 do segundo tempo na janela de transferências. O título do Gauchão, talvez, o título do Gauchão e uma vitória sobre o Atipato, um empate lá contra o Vasco, talvez fosse o sinal de que está ok. O Edenilson sim, mas o Rafael Cabral não. Não, talvez não, talvez não. Mas o Edenilson, ah, surgiu um negócio de ocasião. Já era um sonho antigo do Renato. Perfeito. Desde o ano passado que a gente fala sobre isso. Mas me parece que o Grêmio se reforça na acepção da palavra. O grande ponto só sobre o Rafael Cabral é que o Grêmio está contratando um goleiro contestado em Minas. Está saindo também, o Grêmio usou o termo escorraçado, o Edenilson pelo Inter. O Rafael Cabral também saiu dessa forma do Cruzeiro. Agora o grande ponto é, sete jogos para o Rafael Cabral, tá? Ele tem atuações parecidas com a do Marquezinho. O Grêmio vai contratar outro goleiro? O Grêmio vai ficar sem três. Vai contratar outro goleiro? Vai ficar sem três. Então, porque todo goleiro que chega no Grêmio tem prazo de validade. São sete jogos, oito jogos. Não deu a resposta a lá Marcelo Grói ou a outro goleiro que tenha dado certo no Grêmio? Colara, só tem uma coisa. Eu achei temerária essa contratação do Rafael Cabral pelo Grêmio. Ele não chega para ser o terceiro como grande, tá? Não, ele chega para ser titular. Ele chega para destritar a titularidade. Ele não chega para ser terceiro como era a situação do Grêmio. Senão não teria sido contratado. Claro que não. Já tem dois. Claro que não. E aí vamos lá. Kaique vai virar o terceiro goleiro do Grêmio. Sim. Kaique vai virar o terceiro goleiro do Grêmio. Então esse é o melhor dos três. Pedro Supinoza abraça Edenilson? Um goleiro que nós confiamos. Que nós vamos dar confiança a ele. Porque realmente, os que estão aqui e outra Ribeiro... Qual é a mensagem para o Marquezinho e para o Kaique da chegada do Rafael Cabral? Que vocês não deram certo e que vocês serão reavaliados. Mas essa reavaliação parte de uma contratação de um goleiro que tem uma rodagem interessante. Se nós pegarmos o currículo do Rafael Cabral, é uma rodagem interessante. Agora, o recado é esse. Não deram retorno e agora nós estamos com um goleiro para fazer valer a camisa 1. Que há horas, há horas o Grêmio tem um goleiro. Essa tua análise de que o Ares pode... Ontem, o Matheus Pereira pegou todo o torcedor cruzerense de surpresa ao divulgar um documentário onde ele mostra a dificuldade que passou desde sua infância. Problema familiar, problema psicológico, problema na carreira. Decidiu se aposentar dos gramados e voltou a jogar. Por exemplo, quando ele veio ao Cruzeiro, o Matheus Pereira já estava decidido que não queria mais jogar bola. Mas quando voltou ao Cruzeiro, isso tudo mudou a sua cabeça. E eu posso estar redondamente enganado. Mas eu vejo no Matheus Pereira o nascimento de um novo ídolo. E a torcida do Cruzeiro até precisa disso, até porque não tivemos ídolos recentemente. É o crescimento de novos ídolos. Tivemos o Moreno, o Fábio, que são ídolos de uma década passada. Eu estou vendo o crescimento de um novo ídolo. De um jogador que desde pequenino era torcedor do Cruzeiro. E que mostrou ali na sua realidade, naquele vídeo, toda a emoção, toda a dificuldade. E olha só família, para quem já assistiu, maravilhoso, beleza, recomendo muito assistir. Para quem ainda não assistiu, é só me procurar lá no Instagram, camaroteesportivo3.0. Que eu vou estar mandando para vocês o link da leitura, que foi divulgado o texto. E também do vídeo do YouTube, onde tem as próprias palavras ali do Matheus Pereira. Onde ele se emociona durante a entrevista. É muito bacana, vale a pena demais assistir. E olha só, posso estar redondamente enganado, mas vejo no Pereira um grande ídolo. Eu sei que o último ídolo que eu pensei que vingaria no Cruzeiro, falhou miseravelmente, que era o Thiago Neves. Um cara que tinha tudo para ser ídolo do Cruzeiro. Identificação com a torcida, xingava os atleticanos, era um cara que brilhava em jogos decisivos. Mas faltou profissionalismo com a nossa camisa. Faltou mais entrega dentro de campo. E de possível ídolo, o Thiago Neves virou um grande vilão da nossa história. Espero que desta vez eu não esteja errado. Mas eu vejo no Matheus Pereira o crescimento de um ídolo. Ainda mais quando ele fala que não quer sair do Cruzeiro. Acho que não importa neste momento dinheiro para o Matheus Pereira. Não importa se ele vai receber 2, 3 milhões em outra equipe. O importante é estar feliz. E o Cruzeiro faz o Matheus Pereira estar feliz. Eu separei aqui para vocês um pequeno spoiler das palavras do Matheus Pereira nesta entrevista. Se você gostou e quer assistir, já sabe, me chama lá no Instagram, camaroteesportivo3.0 que eu vou estar mandando o link para vocês conferirem a entrevista completa do Matheus Pereira. E de novo, jogando, sabe, a cada dia que passa eu estou tendo mais alegria, mais vontade, sabe. Porque querendo ou não, eu venho de um processo um pouco difícil, um pouco delicado, que tipo, no clube mesmo, no Cruzeiro, tipo, só um ou dois que sabem. Por exemplo, não consigo alcançar aquilo que desejo. Agora família, se liga. Vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!